A gente vai mostrar aqui pra vocês uma dica muito legal da fisioterapeuta dermatofuncional Natália Ribeiro. Qual a relação do açúcar com os pelos do corpo. Vamos ver? Olha lá. Olá, boa tarde. Eu sou a Natália. Você sabia que excesso de açúcar pode aumentar os seus pelos? O excesso de açúcar causa resistência à insulina a longo prazo, que é a principal causa de síndrome dos ovários policísticos, o famoso cisto no ovário. Além de pelos, você vai ganhar um pacote com espinhas, enxaqueca, atraso no seu ciclo menstrual e até infertilidade. O docinho todo dia, aquele bolo no café da tarde, pão com um monte de laticínios e um suco de frutas no café da manhã, que eu sei que essa é a realidade da maioria das pessoas, aumenta e muito a insulina, causando inflamação sistêmica que geram os cistos no ovário. E aí começa a cair cabelo, os pelos aumentam pelo corpo, desregulação no seu ciclo menstrual e vem no pacote vários quilos a mais. E a cereja do bolo são os riscos do anticoncepcional que vão te prescrever para tentar resolver esse problema. Com tudo isso, aumentam em tobro os sintomas pré-menstruais, a TPM e os sintomas da pré-menopausa. Uma dica de ouro, se você é mulher e se encaixa nesse perfil, controle a sua ingestão de açúcar. E se você, assim como eu, adora um docinho de vez em quando, diminua a quantidade, coma mais devagar para ter mais saciedade, sentir mais o sabor e aumente a qualidade do seu doce. Comece a ingerir aqueles famosos docinhos low carb, sem açúcar refinado. Então, essa é a dica que eu trouxe para vocês. Muito obrigada, espero ter esclarecido e até a próxima. Tá aí, dica super valiosa dela, Natália Ribeiro, que é fisioterapeuta dermatofuncional. Te esperamos ao vivo um dia, hein? Adorei, fala super bem, né? E daquelas dicas que a gente leva para a vida mesmo. E daquelas dicas que a gente leva para a vida mesmo.